Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão Os ensinamentos racionalistas cristãos são de grande valor para os seres humanos, tendo em vista o caráter objetivo de seus conceitos e princípios espiritualistas quando colocados em prática na vida cotidiana. Todavia, em seu conteúdo filosófico, o racionalismo cristão não diz o que as pessoas devem ou não fazer, qual a decisão que precisam tomar diante das dificuldades naturais pelas quais passam neste mundo de escolaridade, onde todos aprendem as lições de vida que ele oferece. São os ensinamentos acerca do mundo do transcendente, é a compreensão de suas leis evolutivas que possibilitam aos seres humanos manter o equilíbrio psíquico necessário ao bom uso dos atributos e das faculdades espirituais, a fim de que boas decisões sejam tomadas no enfrentamento e na solução dos problemas da vida, pois, seguir pelo caminho da moderação, da ponderação e da justiça é próprio daqueles que têm caráter bem formado. É importante ressaltar que nenhum sofrimento é eterno. Na vida, tudo passa, porque o ser humano tem a força espiritual capaz de resolver todas as adversidades com que se defronta, como dissemos anteriormente. A superação dos obstáculos que a vida impõe a toda gente é muito importante para o aprimoramento da personalidade durante a existência, que nunca ocorrerá sem esforço, boa vontade e, acima de tudo, consciência espiritualmente esclarecida pelo racionalismo cristão. Além disso, a filosofia racionalista cristã auxilia as pessoas que, por terem feito mau uso do livre-arbítrio, se deixaram seduzir pelos atrativos sempre passageiros da materialidade exagerada, reconduzindo-as à trajetória evolutiva que seus espíritos planejaram nos respectivos campos astrais de estágio, ao seguirem, no plano físico, pelo caminho promissor e reconfortante da espiritualidade. Portanto, tenham a certeza de que tudo podem enfrentar neste mundo, ao aplicarem no cotidiano os princípios e a disciplina recomendados pelo racionalismo cristão. São princípios que fortalecem o espírito e normas de conduta que mantêm o equilíbrio psíquico, a fim de que, com raciocínio lúcido e vontade forte, segurem com vigor as rédeas da vida, tendo pela frente um futuro promissor. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão.